Estamos de volta, de volta, de volta com Doki Doki Brazilian Club. O jogo não salvou, cadê o jogo? Mano, eu salvei, cadê? Nem ferrando, nem ferrando. O jogo não salvou. Eu salvei o jogo, como é que não tá aqui? O jogo não tá aqui, mano, cadê essa merda? Pera aí, não. Não, 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 não. Vamos conversar, vamos conversar. Não. Vamos só. Não, tá doidão. Tá doidão. Tá doidão, rapaz. Oxi. Pera aí. Vai, vai, vai. Passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo. E aí, meninos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Já deixou o like, se inscrevam no canal e compartilhou com os teus amigos? E aí? E aí, como é que é? Dormiram bem? Eu não posso dizer que eu dormi bem, por causa que eu tô gravando isso aqui às 9h40 da noite. Não sei. Beleza. Foi aqui que a gente parou? Não sei. Então... Né? Uh! Pera aí. Qual é o diálogo? De antes que eu nem lembro, cara. Nem lembro. Ah, tá. Pão de queijo. Parece uma perda de tempo. Ficar a tarde toda trancada em uma sala. Concordo, cara. Que chato. Não é de boas, a gente se diverte aqui. Eu prefiro ficar em casa, jogando, lendo mangá e vendo anime. E gravando, obviamente. E também nós respondemos aqui pra matar a aula. Genial. Não tinha pensado nisso. Aqui tem wi-fi? Sim, usamos a rede da escola. A senha é... Esses alunos desgraçados estão usando toda a nossa... O quê? Nossa internet. Tudo junto. Opa, valeu. Acho que eu vou ficar por aqui. Parece ser um lugar legal. Mas não tenho certeza se devo largar meu pub por conta disso. Não, não, não. Você vai se divertir bem mais aqui com pessoas de verdade. Principalmente comida de verdade. Nunca entendi as minas. Talvez meu nome encaixe. Deixe de ser uma rica. Nossa. Aliás, preciso de alguém forte pra me ajudar a trazer uma caixa de som da quadra pra cá. Sou um jovem gamer sedentário. Capaz de eu ser mais forte que a Sayori. Não. Erraram ali. Essa manta. Essa manta não Sayori. Poderia ter dito isso. Mas como eu sou um gado demais. O que eu falei foi. Pode ir empagar. O que eu falei foi. Pode ir empagar. Mônica mostra um sorriso com o gado. Paga nós. E se derrubando para o bagulho. Esse módio é genial. Feche as matragas. Quero falar. Seguinte dia. Tá pistolaço com nós. O maluco descobriu que estamos matando a aula. Mas não se preocupe. A chefe aqui teve uma ideia. A gente escreve uns poemas. Tipo os da aula de português. Assim teríamos provas de que não vai de ambos por aqui. Sacaram? Escrevi. Vem pra dormir e comer. Não pra estudar. Ei, Samantha. Talvez seja legal fazer algo útil para o nosso futuro. Temos uma carreira profissional para variar. O patraco último. Não é essa, mano. Uê, uê. Acho que vocês tem razão. Um carro passando aqui. Então tragam essas bagazes amanhã. Pra dar um beijo naquele diretor ó. Nossa. Pera, eu também. Claro é. Você está junto nessa. Entrou no clube, meu filho. Já era. Já era. E se enterrou. Acabou a própria cova. Não sei se volta amanhã. Tem que jogar Skywatch com meu primo. Nossa. Skywatch é bom. As meninas olharam pistolas pra mim. Como se fosse arrancar o couro. Ah, eu venho. Uhul. Fazer o miguxo. Já disse que miguxo é o... Calma, moleque. Toma um suco de laranja. Não tranco, cara. Eu não tranco, menino. Eu não tranco isso. Eu não tranco. Um belo cova de zumbi relato me dá vontade de ler. Ai, que coisa que ele pode me mostrar. Tudo bem por enquanto. Eu acho. Não sei. Tá, tá bom. Ele está piscando. Vermelinho, como de sempre. Não, enfim. Ela aceita um cova, mas a parte da leitura eu passo. Ah, qual é? Nem todo livro é monótono. Monótono. Tá certo que minha mãe me obriga a comprar machado de Assis. É difícil entender o que aquele nerd velho escreve. Nossa. Ai pega o Percy Jackson e ela diz. Fantasia na leitura de verdade. De verdade. Super Harman. E você, lê alguma coisa ou é muito gamer para isso? Bom, curto ler Gbias às vezes. Nada levanta a cabeça, mas quem liga? Ah, parece que não é muito NGB é literatura Se você diz, que tipo você gosta? Meu amor Esse mod está de parabéns Esse mod Chamou Não, é papo entre A e B Bom, se assistiu, não vou julgar Eu acho livro de mitologia muito massa Não, livro de mitologia é bom, cara Nossa, é, perfeito O poder de personagem principal criou um tsunami Que podia acabar com a sede do Nordeste Poder de mitologia Grigo Grigo Humana Nossa A Nathani prefere assistir vídeos de Corianzo O que é ler algumas coisas Opa Ué, o que deu aqui? Oi, Xiii Oi, Xiii Não fui eu que disse Eu não falei Eu não falei Eu não Foi o jogo Foi o jogo E me respeita a desgraça Fala piagem de cabelo Tucci Fucci Deu Deu de treta Caramba A Nathia é fofo Mas não pode brigar com ela por causa disso Fofo o que? Seu cabelo é tipo chiclete cheio de toxinas Isso é fofo Não Ok Se chegar mais perto eu vou descarto Tô avisando A Nathia é o velho Tô que dá Ameaça A 190 Mas Mesmo sendo chato E querendo que eu pare de jogar meu Playstation Ter que defender minha Minha parça Playstation É melhor que a XBOX Verdade Sejam dicas Não, pera É POLISTATION Que ele disse Como é que é? Cadê? É POLISTATION Eu li Playstation Também porque ela me Deixou usar Caixa Piscina Dado Dela uma vez Ô Nath Samanta É gente fina Tá ligado? Prefiro Garantir Mas É isso Se vai votar Mesmo amanhã Yep Tudo Um rango grátis É Um ranguinho E tal Hum Quem não venderia A própria ama Por um rango Não 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 Descontando A parte Que eu quase morri Com suas coxinhas A culpa É do Coroa Meu pai Nunca compra comida E quando Compra É Ervilha Nossa Ervilha Odeio ele Na moral Não Ervilha é bom Eu como cachorro quente Nossa Me lembrou Me lembrou os cachorros quentes Da minha antiga escola Cara Tinha ervilha Ervilha É Milho Nossa Caraca É putinho Nossa Aquele cachorro quente Da minha antiga escola Ó Hum Não tem Ó Pelo menos você tem Um Aí Do onde Stand Entende Não Entendi Né O que você disse É de um meme Esse amigo eu não conheço Desculpa Desculpa Eu ouvi Eu vivo 24 horas na internet Mas não sei Mas não Desculpa O que é meme Tchau Ô Samanta Eu vou nessa Só pra Supervisar mesmo Deixa eu dar um último recado antes Mas eu tô cansado Cala a boca Escuta Nossa Que agressivo Traga qualquer coisa amanhã Põe a matéria Redação Carteira A gente deixa Dá tipo de funcionário Como estou Pra matar A luta Tá valendo Beleza Monca Ô Paze Apenite Eu sei Falou Até mais Pois a Paze Bora pro barraco Meu Bora Aí Voltamos pro Bec Onde moramos Dei Até mais Pra parça Depois Isso pro Meu barraco Pensando em qual mina Poder Não Bora Primeiro Nossa A parça Que é provável Porque a Friendzone É inevitável A Felipe Neto De bolsa Que provavelmente Vai fazer Eu pegar Dez anos De cadê Nossa A nerd Que lê Dão Caso Mudo E tem Grande Isso Qualidades Qualidades O Amagali Digo Mônica Que Sempre Quero mandar Um desmagoio Olha Olha o rosto Dessa Infeliz Bem Não importa Quem seja Eu sei que Vou levar Um pé Na bunda Agora Vou escrever Essa caramba Talvez Talvez Se eu escrever Sobre Uma delas O fora Não seja Tão Doido Beleza Hora De escrever Sobre Uma Uma Minas Mas Quem Vai Ser Aí Fui Pro Clube De novo Fala Fala Pivete Como é que se voltou Ninguém queria jogar Poder Comigo Mesmo Eu sou um noob Só porque Sempre morro Primeiro Então Decidi voltar É Cara Quem faz isso Quem Quem fica chamando O cara de noob Ou expulsa Da sala Só porque As que o cara morre Primeiro Não Quem faz isso Nossa Não tem amor A vida Não Nossa Vamos Arrumar Nem Valeu Por não Não Deixar na mão E espero Que Que ficar aqui Não atrapalhe Sua determinação Game Esse maluco Só vem aqui Pra encher o bucho Com seus coixinhos De pombo Tenho certeza Que não E E você tem Uma cabeça Muito grande Pra alguém Que guarda Gibis Naquele armário Velho Gibi é literatura E eu não sou Cabeçora Eu não pareço A mutação Do leão Com aquele Vim Meu Deus Nath deseja Tretar De volta E volta Sentar Não se preocupe Rapaziada Ele pode ter voltado Só pelo rango Mas é gente boa Sempre ajuda Com qualquer Pocari Pesso Como varrer Minha casa Cortar a grama Lavar as janelas Pintar a casa E tudo mais Isso tudo por apenas 15 reais Por Olha Olha Tá valendo Tipo um faz tudo Isso aqui Ser gado demais Também ajuda Depois disso Não cobra As vezes Ser gado As vezes vale a pena Olha Como assim Gado demais Ah nada não Também Você não sabe Fazer nada Sozinha Teve aquela vez Que se comprou Uma churrasqueira Controu remoto Você colocou fogo No mar Ah não Tá pegando fogo Bicho E eu vou finalizar O vídeo Por aqui Mano Não Eu tô morrendo Eu tô morrendo Posso salvar O jogo Não me trova Não me trova Da próxima vez Pelo amor de Deus Cara Eita 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 Pô O bagulho Que sumiu O negócio Que te salvou E Sumiram Eita E agora Bom Falou Né Tchau